Muito bom dia de novo a todos, vamos dar início a este painel. Iria dar a palavra já a começar ao Dr. Roberto Azevedo, Vice-Presidente Executivo de Assuntos Corporativos da PepsiCo, Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio entre 2013 e 2020 e graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade do Brasil. Agradeço a sua presença, não disse ainda, mas atendendo ao atraso que já levamos, vamos pedir aos participantes para conterem as suas intervenções em 15 minutos para podermos cumprir este painel em tempo e ainda temos um outro painel a seguir. Muito obrigado. Tenho a palavra. Eu sou eu quem agradeço. Professor, agradeço inclusive aos organizadores do evento, é um enorme prazer, uma honra estar com todos vocês aqui e sobretudo para tratar de um tema que não podia ser mais oportuno, mais relevante, porque ainda que seja verdade que a ordem pública internacional esteja sob constante pressão, ela precisa também, é importante que nós tenhamos presente que ela precisa estar em um estado permanente de evolução para acompanhar justamente essa metamorfose da ordem política econômica internacional, que já foi abordada por vários, o professor, ministro, presidente, Durão Barroso, tratou disso tudo. Mas o que é diferente, eu diria, de tudo que nós já vimos no passado, é a velocidade, a ordem de magnitude das mudanças que estão em curso, que não tem precedentes no passado mais imediato, seguramente não nas últimas quatro décadas. E talvez até o último momento com tanta turbulência na governança internacional tenha sido justamente com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. E os momentos que se seguiram aqueles eventos foram extremamente desafiantes e os arranjos que foram criados naquela época geraram áreas de instabilidade que provocam rupturas até hoje, veja aí a guerra na Ucrânia. Mas as turbulências que nós estamos vivendo hoje, elas têm raízes muito importantes em questões estruturais, o que não leva a duas considerações. A primeira é de que essas questões são de tratamento complexo. E a segunda é de que elas, esse tratamento será de longa duração. E eu não vou aqui tentar exaurir o rol de questões estruturais que estão subjacentes a muitos desses fenômenos políticos, sociais, econômicos que nós estamos vendo hoje, mundo afora. Mas vale a pena dar umas rápidas pinceladas em alguns dos mais importantes. Os avanços tecnológicos é o primeiro deles. E eles são responsáveis por pressões enormes no mercado de trabalho. Enquanto empregos novos e de alta qualidade são criados nos setores dinâmicos da economia, nós vemos ao mesmo tempo o desaparecimento de milhões de empregos nos setores tradicionais, como na indústria de manufaturas, na produção de bens e insumos básicos. Isso acontece também na prestação de serviços, que são facilmente reproduzidos por avanços tecnológicos até elementares. E nós temos aí, todo dia nós vemos isso, a frustração de estar no telefone tentando ser atendidos e não conseguir um ser humano na outra ponta da linha. Eu acho que todos nós vemos esse avanço com muita clareza. E nós chegaremos ainda a coisas muito mais com potencial de ruptura, como ensino à distância, por exemplo. Não só o ensino informal, mas o ensino formal, oficial, à distância. Os caminhões de transporte autoguiados e outras modalidades de trabalho que são prestados por plataformas estritamente digitais e com inteligência artificial. Então, os avanços tecnológicos claramente são um fator de ruptura. Outro deles é o achatamento da classe média. Os salários da classe média, sobretudo nas economias mais desenvolvidas, não acompanharam os salários das classes mais baixas ou do 1% mais rico da população. E isso tudo gerou um sentimento de abandono. O sistema não funciona para mim, não está resolvendo o meu problema. E também de desesperança. Um dado muito curioso e importante é que 68% dos americanos não acreditam que seus filhos terão uma vida melhor que eles. Nós estamos falando aqui de dois em cada três. E isso é seríssimo, porque tem repercussões políticas muito graves. Outro ponto de ruptura é a desconfiança nas instituições. O sentimento de abandono, esse que eu falei, leva também à desconfiança nas instituições e leva à busca de alternativas não tradicionais e extrasistema. E muitas dessas situações levam a alternativas populistas e com pouco apego a valores democráticos. E agora, recentemente, foi publicado o barômetro de confiança do Edelman Trust Institute. Agora, para 2022. E o que esse barômetro atestou, essa pesquisa atestou, é que as empresas são de longe o grupo com maior grau de confiança da população dos 28 países pesquisados. E o Brasil é um deles. Depois das empresas vêm as ONGs, depois das ONGs vem o governo, depois do governo vem a mídia. Então, isso dá uma noção do grau de desconfiança que existe hoje na população com as instituições formadas. Ora, essa contestação dos sistemas de governança, essa polarização que reduz o espaço para o diálogo democrático e essa busca por soluções extrasistema não são favoráveis, evidentemente, a sistemas de governança internacional. Se já existe desconfiança em relação às instituições nacionais, imaginem a desconfiança em relação às instâncias internacionais ou supranacionais. E nós temos vários exemplos recentes de movimentos governamentais ou movimentos políticos que refletem o sentimento do eleitorado e que desafiaram as arquiteturas transnacionais. E isso é ainda mais preocupante quando esses movimentos acontecem em países que tradicionalmente exerceram a liderança na governança e nos foros internacionais. Os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, saíram da OMS. Evidentemente, esses movimentos foram depois corrigidos com a mudança na Casa Branca. Os Estados Unidos iniciaram a guerra comercial com a China, muito forte, saíram do TPP, do Trans-Pacific Partnership, paralisaram o sistema de comércio da OMC. E nenhum desses movimentos foi revisto com a mudança na Casa Branca. Nenhum deles. A União Europeia, eu diria, e mesmo o resto do mundo, o que nós vemos são ganhos da extrema-direita, da extrema-esquerda e com um virtual derretimento do centro e do espaço para a busca de soluções negociadas ou suprapartidárias. Nós vimos a emergência de regimes populistas com tendências autoritárias que, quase por default, rechaçam os foros multilaterais. E nós vemos também a absoluta inoperância dos foros multilaterais em questões até onde, número um, nós não temos outras alternativas, ou é ali ou não é em outro lugar, não tem foros alternativos para isso, ou aonde a cooperação internacional deveria ser óbvia. Mas não foi. E temos dois casos óbvios. A pandemia do Covid-19. Foi absolutamente decepcionante o comportamento de muitos países, e o professor Durão Barroso se referiu a isso, sobretudo aqueles que estavam em condição de exercer liderança e de demonstrar solidariedade com os mais vulneráveis. Nós vimos a postura do primeiro eu, depois vamos cuidar dos outros. Isso foi muito claro, se estendeu por muito tempo. Não foi só no começo da pandemia, isso foi durante todo o processo da pandemia. Enquanto alguns países tinham material para vacinar suas populações múltiplas vezes, haviam outras regiões inteiras que estavam completamente desabastecidas. E esse comportamento deixou sequelas quanto à legitimidade da liderança exercida pelo bloco ocidental dos países desenvolvidos, hoje vista com enorme desconfiança pelo resto do mundo. Mudanças climáticas, deveria ser óbvio também, mas desde o Rio, 1992, portanto há 30 anos atrás, praticamente nada foi feito para evitar ou mitigar as mudanças climáticas. É claro que nos primeiros momentos havia muita desconfiança quanto à solidez científica dos argumentos que apontavam para o aquecimento global, mas eu acho que hoje são pouquíssimos os países, eu não conheço nenhum que em voz alta questione ou refute as evidências empíricas e científicas do aquecimento global. E, na verdade, até hoje, só quem assumiu compromissos realmente sérios e quantificáveis foram as empresas. Os governos continuam sem nenhum tipo de ação e incapazes de demonstrar liderança e de adotar medidas impactantes. Ora, ainda pior, os indícios são de que quando os governos eventualmente adotem políticas de contenção ou de mitigação dos riscos climáticos, essas medidas virão acompanhadas de sérias restrições às importações, por exemplo, com as tarifas de ajuste na fronteira, que vão afetar significativamente os fluxos de comércio e eu diria até que o Brasil deveria estar muito atento para esse movimento. Então, como falou de novo o nosso keynote speaker, nós estamos diante de um processo de desglobalização e esse cenário, ele seria o fim da governança global, seja ele de júri, seja ele de fato. E são muitos os indícios nessa linha. Tudo que eu falei até agora, por exemplo, aponta nessa direção. Mas nós temos também o enfraquecimento das organizações internacionais, como foros de tomada de decisão multilateral. Nós temos o esvaziamento das instâncias informais, como o G7 e como o G20. Temos agora uma retomada depois da guerra na Ucrânia e essa outra conversa, vamos um pouco mais adiante. Temos as fraturas na área comercial, as tensões Estados Unidos e China, a ausência de negociações de abertura comercial, a paralisação dos sistemas de solução de controvérsias da OMC, as políticas de on-shoring ou de compra e produto local, a fragmentação da internet, e eu não estou falando da adoção de mecanismos legítimos de proteção de dados individuais. Não é disso que nós estamos falando. E apesar de todos esses indícios, ainda assim é muito difícil se imaginar um processo de desglobalização completa. Por que isso? Porque as próprias cadeias de produção, e hoje no setor privado eu vejo isso com muita clareza, elas não comportariam um processo completamente nacionalizado. Isso não existe, é uma ficção. Isso levaria a uma absoluta desestruturação dos parques produtivos, isso levaria a situações de desabastecimento gravíssimos e haveria uma elevação de preços absurda. Não, seria impraticável tudo isso, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político. Agora, ao mesmo tempo seria ingênuo e até irresponsável supor que nós não estamos diante de um arcabouço de governança internacional completamente inoperante hoje e inadequado até para sobreviver a essas novas realidades que se impõem de forma inexorável. Então, se a desglobalização é inviável e se o status quo da globalização é insustentável, então para onde nós vamos? Essa é a grande pergunta. O nosso keynote speaker falou de regionalização, tem várias tentativas de se explicar esse fenômeno, alguns falam de reglobalização, e a reglobalização seria a ideia de que nós precisamos encontrar maneiras de retomar a globalização, aprendendo com os erros do passado. Eu, particularmente, acho que isso não vai acontecer, até porque os erros foram com base em razões estruturais que não vão mudar nem no curto nem no médio prazo. Então, se não é uma reglobalização, o que é então? Na minha opinião, nós estamos vivendo um processo de transição para uma neoglobalização, que é uma globalização em outros termos. É uma forma de se estruturar as relações internacionais diferente da forma como nós tínhamos. Agora, como que isso vai acontecer? É impossível prever exatamente qual é o formato dessa neoglobalização, mas, seguramente, tem alguns motores, alguns vetores propulsores dessa nova dinâmica. A primeira delas é a reestruturação das cadeias de valor. Então, com a chamada guerra comercial entre Estados Unidos e China, em um primeiro momento, e com as rupturas, portanto, em função de tensões geopolíticas, e depois, com a pandemia, em um segundo momento, ficou claríssimo para todo o setor privado que o risco de rupturas na cadeia de suprimento é real. E a resposta a esses riscos, na verdade, deve ser a diversificação de supridores. Mas há sempre, sempre, existe a tentação das políticas nacionalistas, das políticas protecionistas, até com esse rótulo que nós ouvimos com frequência do on-shoring. Mas como é evidente a impossibilidade de se construir uma cadeia de produção totalmente verticalizada, de ponta a ponta, e 100% em território nacional, então tem que se flexibilizar essa noção de on-shoring. E aí vem a ideia do friend-shoring. Ora, o que é o friend-shoring? Friend-shoring é você manter a cadeia produtiva em países ou territórios menos expostos às rupturas geopolíticas, portanto, nos países, vamos dizer assim, amigos. Ora, viável ou não esse tipo de reestruturação das cadeias, ela traz com ela uma delicada interpretação de quem é o amigo. E haveria aqui a necessidade de um alinhamento? Essa é uma pergunta. Haveria necessidade de um alinhamento mais próximo? Ou bastaria um não alinhamento com o outro polo geopolítico? E eu acho que essa resposta vai estar mais próxima da segunda, e não da primeira. Essa reestruturação das cadeias de valor claramente vai ter um impacto muito grande na redefinição dos impactos políticos e na conformação da governança global. O segundo ponto, outro motor, vai ser a reconfiguração dos espaços digitais e da internet. A fragmentação das redes digitais vai ter uma forte influência na estrutura das relações globais e na sua governança. Há vários indícios dessa fragmentação. Nós vemos os riscos de guerra cibernética. Nós vemos uma regulamentação que está crescendo e que dificulta as operações de plataformas estrangeiras. Nós temos exigências de localização de servidor em território nacional. Nós vemos a alegação de segurança nacional na compra de hardware e prestação de serviços. Nós vemos aí o caso 5G nos Estados Unidos. Nós vemos as estratégias das mega incorporações de tecnologia que começam a se adaptar a esse mundo fragmentado na internet. A Microsoft é um exemplo claríssimo. Aí é de se notar que a Apple adotou uma política diametralmente inversa. Ela dobrou a aposta na sua plataforma de produção na China e na Ásia, mas são tensões muito claras dentro do meio tecnológico. E as negociações internacionais também sobre a taxação de serviços digitais prestados sem a presença física de um operador no território nacional. Enfim, tem vários fatores que mostram e que indicam que há um desacoplamento digital entre os polos geopolíticos. O último motor desse trem transformativo é o renovado impulso, até por necessidade, da reforma das organizações internacionais. E tudo isso tem como pano de fundo a reconfiguração do eixo político central que agora passa para um eixo Estados Unidos-China, que já vemos aí há mais de uma década. E, aliás, vale destacar que esse eixo é muito diferente do eixo anterior, Estados Unidos-União Soviética. Fala-se muito de uma Guerra Fria 2.0, eu acho que não é nada disso, porque esse novo eixo tem um componente muito importante, que é a competição por influência econômica entre dois polos, e não apenas político e militar, que foi o que norteou a lógica da política da Guerra Fria. Bom, para concluir, eu só queria salientar que uma neoglobalização nesses moldes, com espaços políticos e econômicos e marcos de relatórios melhor definidos, quase que com espaços, eu não acredito que seja necessariamente uma regionalização, porque não tem uma característica geográfica, tem mais uma característica de lógica econômica, de lógica política por trás disso. ela vai ter importantes desafios, em particular para os países cujos interesses não estão alinhados necessariamente com um bloco ou com o outro, que têm interesses diversificados, que têm interesses tanto no bloco, vamos dizer, chamando de bloco eurasiano, e do bloco ocidental. As discussões internacionais, a meu ver, vão ser mais pragmáticas, vão ser mais flexíveis, terão um núcleo sempre, um núcleo duro nos países like-minded, e aí vamos ter que distinguir. Like-minded não quer dizer amigo, são duas coisas muito diferentes. E as instituições internacionais vão ter que se adaptar, vão ter que se adaptar a essa nova realidade, seja para sobreviver, seja para manter relevância. Caso contrário, elas vão ser suplantadas por foros informais alternativos que vão passar a concentrar o poder decisório. E o mundo jurídico, afinal, nós estamos aqui em um foro jurídico, não estará imune a essas transformações, a essas tormentas todas, sobretudo nas instâncias que procurem almejar a supranacionalidade. A supranacionalidade é uma commodity raríssima nos dias de hoje e será mais ainda no futuro, pelo menos de médio prazo. Então, agora eu concluo mesmo, reiterando aqui meu agradecimento e o convite, e a minha enorme satisfação de estar aqui com vocês e com os colegas de painel. Muito obrigado a todos.